Então, agora sou eu. Pode falar ao microfone. Agora sou eu de novo e vou cantar uma canção que, se for, seja um coibatrista, é uma canção de Zé Caponso, uma vez mais. Mas muito linda. Então, se me dá licença, depois vens cá outra vez. A morte saiu à rua num dia assim Aquele lugar sem nome para qualquer fim Uma gota rubra sobre a calçada cai E num rio de sangue de um perfeito sai O vento que dá nas canhas do canadial E a foice de uma ceifeira de Portugal O som da pivorna é como um clarim do céu Vão dizendo em toda a parte o pintor morreu Vão dizendo em toda a parte o pintor morreu Teu sangue pintor reclamam-te a morte igual Só olho por dente e dente por dente vale A lei assassina a morte que te matou Teu corpo pertence à terra que te abraçou Aqui te afirmamos dente por dente assim Que um dia rirá melhor quem rirá por fim Na curva da estrada há covas feitas no chão E em todas fluirão rosas de uma nação De uma nação Obrigado Muito bem Isso é forte É verdade Neste momento não tinha assim nada preparado Se portanto houver alguém que queira avançar, avance E muita coisa Vem cá cantar uma alentejana mas é com a herói Com naifas? Com naifas? Então vens tu A minha sozinha não E os alentejanas está para... Eu que não sou alentejana Então mas vens tu Vem a... Vem a... Vem a... Vem a... E vai esta colega Vamos embora Ai vai vai Alice, olha enquanto temos som Enquanto temos som Alice, vá Vamos ter aqui um conjunto de coros aqui representados O coro dos CTTs Faz favor, venha cá Nem que eu arranjo aqui mais espaço Venha cá o coro dos CTTs O coro do SLB O coro de Santo Antônio dos Cavaleiros E o coro da Junta de Freguesia Vá meninas, vamos aqui formar uma... Uma miscelânea Vá, eu fico a segurar no micro que é por causa de ninguém fazer chuf 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 Vá, 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 vá Vá, vá, vá